Amados irmãos, a paz do Senhor, boa noite, estamos de volta com a corrente de oração, momento em que nós paramos de fazer tudo para falar com o nosso Deus. Hoje nós tivemos muitas atividades, fizemos muitas coisas e é chegado o momento de parar, dobrar os joelhos, levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus pelo dia de hoje, dia que Deus nos concedeu, deu paz no nosso coração, nos deu saúde, fé, cuidou dos nossos filhos, dos nossos familiares, da nossa casa, dos nossos animaizinhos e aqui nós estamos para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amados irmãos e amadas irmãs, o que eu tenho a dizer a você é para que você tenha consciência da importância de parar para falar com Deus. Deus não é qualquer coisa, não é qualquer pessoa, Deus é o nosso Salvador, Deus é misericordioso, se nós estamos nesta terra com saúde, é porque Deus nos colocou aqui e Deus está permitindo que nós continuemos aqui. E se estamos com saúde, glórias a Deus, se estamos em nossas casas, glórias a Deus, se temos alimento, glórias a Deus, se temos filhos com saúde, glórias a Deus. Então, irmão e irmã, agradeça a Deus por tudo que você tem, olhe ao teu redor, olhe a tua volta e diga, Deus, muito obrigado, muito obrigado, Pai. Eu tenho a obrigação de parar de fazer tudo e agradecer a Deus, porque Deus é o meu socorro, Deus é a minha misericórdia, Deus é a minha salvação. Se eu for recolhido hoje, agora, daqui a pouco, não importa, eu tenho a certeza de que eu estarei ao lado de Deus, Deus, que eu serei salvo, porque eu ando na retidão do Senhor. Ó, meu Pai, Deus maravilhoso, misericordioso, cuida da minha vida, cuida da minha alma, perdoa os meus pecados, perdoa minhas atitudes erradas. Maravilhoso, Deus, Pai de misericórdia, socorre a todos nós. Obrigado, Paizinho, pelo dia de hoje. Obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida e na vida dos meus filhos e familiares. Senhor, meu Deus, guarda-me, Senhor, guarda-me debaixo das tuas asas. Conceda-me, Senhor, a salvação, cuida da minha alma, da minha fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus. encaminhe esta oração para amigos e familiares no teu WhatsApp. Vamos fazer atingir muitas pessoas. Muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas precisam se arrepender dos seus pecados e pedir a salvação. O nosso muito obrigado a todos que estão contribuindo com este canal, nos ajudando, porque a tua ajuda é muito importante para a gente manter este canal no ar. Fique à vontade se você sentir no seu coração, qualquer ajuda é muito importante. O nosso PIX está na descrição deste vídeo. Só podemos dizer a você, pelo teu apoio, pela tua ajuda, pela tua contribuição, só podemos dizer o nosso muito obrigado. Oh, Deus da glória, muito obrigado. Obrigado por todos aqueles que estão se inscrevendo em nosso canal e acompanhando as orações que colocamos aqui pela manhã, à noite e as belas mensagens que publicamos durante o dia. Fiquem todos na paz de Deus. Tenham todos uma boa noite, uma boa madrugada, na presença, na companhia do nosso Deus. Fiquem todos na paz do Senhor.